Fala pessoal, o culto da produtividade domina as redes sociais hoje em dia. Ouvimos em todas as partes que precisamos fazer milhares de tarefas por dia. No entanto, isso não é nenhuma novidade. Já nas páginas das apostilas escolares, constantemente nos informavam que o Júlio César, o Napoleão e o Churchill dormiam umas duas, três horas por dia e realizavam seus grandes feitos. Mas será que negligenciar o sono é realmente uma boa ideia? Obviamente não. Talvez o corpo de alguns gênios seja capaz de lidar com tais façanhas, mas a maioria das pessoas precisa de sete a oito horas de sono por dia para ter saúde e se sentir bem. Primeiro, durante o sono o sistema imunológico é mobilizado. É por isso que quando você está doente, você sempre quer ficar na cama e que a falta crônica de sono é acompanhada de constantes resfriados e infecções. Segundo, todas as células do corpo são restauradas durante o sono. Você já se sentiu destruído na manhã depois de uma noite sem dormir? Veja só o que aconteceu. Seu corpo simplesmente não teve tempo para arrumar algumas células danificadas, incluindo as do cérebro. Terceiro, à noite nós criamos reservas de energia, assim como os ursos em hibernação. A conclusão é óbvia. Sem dormir, não há energia. E nenhum café ou bebida energética poderá ajudar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os incríveis processos fisiológicos que acontecem no organismo de uma pessoa durante o sono, tanto os bons quanto os ruins. Acredite, entendê-los melhor ajudará você a tratar seu corpo com mais cuidado e a se sentir muito melhor. Vamos lá. Mioclonia noturna Sabe aquela sensação desagradável quando o avião está ganhando altitude e durante alguns segundos parece que você está caindo no abismo? Ou quando o coração dá um pulo quando você leva um susto? Então, algumas pessoas sentem algo semelhante ao adormecer. Normalmente, elas dão uma tremida, depois sentem que está caindo no vazio. Na verdade, esse fenômeno é bastante comum. Cerca de 70% das pessoas o apresentam constantemente. Alguns nem sabem disso, porque nesse momento estão dormindo profundamente. Em teoria, esse fenômeno não acarreta nenhum dano sério, mas em formas especialmente graves pode causar distúrbios do sono. Portanto, aqui estão algumas dicas para você evitar esses saltos. Em primeiro lugar, vale a pena excluir a atividade física da sua rotina quando já está perto da hora de dormir. Além disso, o consumo excessivo de café e nicotina também podem ser uma das causas dos espasmos. Estresse, fadiga e falta de sono também tendem a causar esse problema, e então tudo se transforma em um grande ciclo vicioso. Está vendo como é importante controlar seus ciclos de sono para prevenir muitos problemas físicos e emocionais? Até hoje, os cientistas ainda não conseguem explicar totalmente por que nosso corpo faz isso. De acordo com uma das teorias mais interessantes, a culpa é de um reflexo arcaico que era vital para os primatas. Se o macaco começasse a adormecer e cair da árvore, o cérebro imediatamente identificava o relaxamento muscular e o acordava. Hoje, é claro, não precisamos mais desse mecanismo de proteção, a menos que você adormeça enquanto estiver de pé no metrô. No entanto, essa reação cerebral ainda está parcialmente preservada. Paralisia do sono Aqueles que já desmaiaram pelo menos uma vez estão familiarizados com este sentimento terrível. Você recupera a consciência, ouve as vozes das pessoas preocupadas ao redor, mas você não pode acalmá-las e falar qualquer coisa que seja. As pessoas que sofrem de paralisia do sono sentem algo mais ou menos parecido. Ela geralmente acontece ao adormecer ou acordar. Você está consciente e entende tudo, mas não pode mover nenhuma parte do corpo, nem abrir os olhos ou fazer o menor ruído que seja. Esse estado pode durar vários minutos e pode ser interrompido por sons agudos ao redor ou pelo toque de alguém. Mas por que esse estranho fenômeno ocorre? É simples. Durante o sono REM, se desencadeia a atonia muscular no corpo humano. Ou seja, o corpo relaxa completamente e perde o tônus que costumam manter durante o dia. Isso é necessário para que a pessoa não reaja fisicamente às coisas com as quais está sonhando. Às vezes, acontece que o processo de atonia se sobrepõe ao período de despertar ou adormecer, quando nosso cérebro não está completamente desligado. A paralisia do sono não é uma coisa rara. Cerca de 10% das pessoas já experimentaram pelo menos uma vez. No entanto, esse fenômeno estava associado a diversas lendas sobre a abdução de pessoas por alienígenas e outras bobagens. Mas hoje se sabe que esse fenômeno é absolutamente inofensivo. A menos, é claro, que levemos em consideração o dano emocional da pessoa que sofre de paralisia do sono. Afinal, essa condição pode ser realmente assustadora para muitos. Além disso, muitas vezes ela pode ser acompanhada por pesadelos vívidos. De acordo com os resultados de pesquisa sobre o assunto, a incidência de paralisia do sono é várias vezes maior entre estudantes e portadores de transtorno mental. A conclusão sugere que a falta regular de sono e o estresse podem influenciar no aparecimento dessa condição. Mais um motivo para deixar seus gadgets de lado antes de ir para a cama e definir uma rotina de sono. Bruxismo Se você acordar de manhã com dores nas gengivas e no maxilar inferior, pode ser hora de comprar um protetor bucal especial. Por quê? Muito provavelmente você range os dentes enquanto dorme. Não há nada de grave nisso. Esse distúrbio afeta cerca de 8% da população mundial. Os motivos podem ser bastante variados, desde peculiaridades na mordida até estresse, fadiga e ansiedade. Como acontece com todos os distúrbios do sono, a cafeína e o excesso de exercícios durante a noite podem catalisar esse fenômeno. Vale dizer que o bruxismo pode danificar seriamente o esmalte dos dentes. Portanto, em casos especialmente graves, as pessoas têm que dormir com um dispositivo especial na boca para eliminar a fricção entre a mandíbula superior e a inferior. Naturalmente, o protetor bucal não cura o distúrbio em si, mas ajuda a evitar as suas consequências. Mas para se livrar do ranger de dentes, primeiro você precisa encontrar sua causa. Se for por estresse e sono agitado, você precisa consultar um psicólogo e fazer sessões de relaxamento. Algumas pessoas se sentem melhor com uma música suave, outras com banhos de imersão com óleos essenciais ou chás especiais. E claro, deixar de ficar com a cara na tela do celular logo antes de adormecer. Sistema Glinfático Existe uma coisa chamada lavagem cerebral. Normalmente ela é usada quando tentam convencer uma pessoa ou um grupo inteiro de pessoas de um determinado ponto de vista. Um bom exemplo é a mídia propagandista em estados totalitários. Mas depois que os cientistas descobriram o sistema glinfático, essa frase adquiriu um segundo significado completamente novo. A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade de Rochester em 2012. E se a descrevermos em uma linguagem completamente amadora, quer dizer que nosso cérebro sabe como se lavar, assim como lavamos nossas roupas ou tomamos banho. Isso acontece durante o sono. É então que esse sistema de esgoto especial de nosso cérebro remove os resíduos que se acumularam durante o dia. O líquido cefalohackidiano o ajuda nisso. Como se fosse um detergente altamente eficaz, ele limpa nossa cabeça de compostos desnecessários. E como isso afeta as pessoas? É muito simples. Ele se livra de informações desnecessárias e fixa melhor o que, ao contrário, é de vital importância. E agora o mais importante. O sistema glinfático só funciona durante a fase de sono profundo. Portanto, se você tem o sono agitado, dorme pouco ou irregularmente, o trabalho dele pode ser muito dificultado. E isso significa que você se lembrará mal das informações que precisa e manterá aquelas completamente inúteis em sua cabeça por muito tempo. Soa familiar? Se sim, você precisa criar uma rotina de sono urgentemente. Produção de melatonina Mas como você estabelece essa rotina? Você deve estar se perguntando. Logo a gente conta. Mas primeiro, um pouco de história. Na época em que as fontes de luz artificial não existiam, nosso corpo criou um ritmo biológico especial. Ele costuma ser chamado de ritmo cardíaco. Surpreendentemente, ele persiste em nossos corpos até hoje. Nosso corpo parece não dar a mínima que hoje não vivemos mais em cavernas e vamos para a cama quando bem entendemos. Para ele, a melhor opção é ir para a cama ao pôr do sol e acordar ao nascer dele. Tudo isso está relacionado com o início e o final do período de produção do hormônio melatonina. Obviamente, o humano contemporâneo não pode mais viver nessas condições. A ordem de produção de melatonina começa a mudar porque agora estamos rodeados não só pelo sol e pela lua, mas também por muitas fontes de luz artificial, incluindo o brilho azul dos gadgets, que suprime a produção do hormônio do sono melhor que qualquer coisa. É por isso que à noite é melhor se proteger de fontes de luz fortes e que a melhor maneira de acordar é abrir as cortinas e ficar exposto à luz direta do sol por alguns momentos. Eles inibem a produção de melatonina e a sonolência desaparece rapidamente. Experimente e você definitivamente notará a diferença. Despertares Normalmente, nós acordamos periodicamente no meio da noite por causa de um pesadelo ou para beber água. Mas de resto, você pode ter a sensação de que está constantemente dormindo profundamente. Isso não é verdade. Em média, uma pessoa acorda cerca de 10 vezes por noite, principalmente durante a transição entre o sono REM e o sono profundo. Cada uma dessas fases costuma durar de uma a duas horas. No entanto, esses despertares são tão curtos que simplesmente não nos lembramos deles. Mas, se no final de uma dessas fases algo perturbar o seu sono, é provável que você acorde e fique consciente. Isso explica por que algumas pessoas se levantam no meio da noite sempre na mesma hora. Esse fenômeno só mostra que seus ciclos de sono funcionam como um relógio e não significa nada de ruim. Estreitamento da garganta O ronco pode ser causado por diversos motivos, desde excesso de peso até nariz entupido. Mas, como ele ocorre, o que acontece é que durante a transição para a fase profunda do sono, nossos músculos da parte posterior do palato, da língua e da laringe relaxam e até se estreitam um pouco. Isso faz com que o ar inspirado pela pessoa cause uma vibração nos tecidos que soa como ronco. O problema é que certos fatores podem levar a um estreitamento ou relaxamento excessivo da laringe. Como resultado, o som emitido pela vibração será mais potente e mais alto. Entre esses fatores estão o consumo de álcool, dormir de costas, bem como as características individuais da estrutura da laringe. Apneia Se além de roncar você sentir sintomas como sonolência persistente mesmo depois de descansar o suficiente, dificuldade de concentração, dores de cabeça matinais e pressão alta, é provável que esteja sofrendo de apneia do sono. Não há nada de estranho ou constrangedor nisso, até mesmo o jogador americano de basquete Shaquille O'Neill enfrentou o tal transtorno. Portanto, o exercício regular não é uma solução para tudo. Basicamente estamos falando sobre parar de respirar durante o sono. Nas formas mais brandas, a pessoa fica sem respirar por apenas algumas dezenas de segundos. Mas em casos mais sérios, essas pausas podem chegar a dois minutos ou mais. Assim, uma pessoa com apneia passará mais da metade do sono sem oxigênio e se sentirá cansada no dia seguinte. Naturalmente, isso diminui muito o padrão de vida e a longevidade. E se você suspeitar que sofre de tal distúrbio, bem, em primeiro lugar, monitore sua respiração durante o sono usando um aparato especial ou pedindo a seu parceiro que observe você. Em segundo lugar, tente perder os quilos extras, pare de usar a nicotina, use um umidificador de ar e durma de lado. Seja como for, apenas um médico pode formular um plano de tratamento específico. Não tenha medo de recorrer a ele, mesmo que essas experiências pareçam bobagens para você. Muitas pessoas vivem com apneia sem saber disso. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti